Música Situação complicada na Avenida Porto Velho, próximo ao estádio Coassalão, no Jardim Tropical. Uma ponte que já era para ter sido entregue à população há mais de um ano. Ainda está inacabada. E o pior, mais de R$ 2,5 milhões de investimento do dinheiro público parado. Em quatro, cinco meses, por aí parou. Mas ela tem dois anos já que começou. Olha só. Aí a chuva levou as madeiras embora. Tudo dinheiro, né? Para empurrar. Música Música O povo está sofrido, né? Parou nas pés, tem que dar a volta por lá. Aquela porta lá está quebrando também. Tem que sair por aqui, a boa vista. Senão dá a volta lá por cima. Além da obra da ponte inacabada, deu-se início à extensão da canalização de água na mesma rua. E mais uma vez, a obra parou, causando transtorno à população local. Aí parou, já que está aí, você está vendo? Todo mundo dá para ver, né? Água empossando aí. Isso aí, quando começar a chover, vai dar problema. Vai passar de lá, da pista de lá, afundou. Aí o carro bateu à frente, levantou o pneu traseiro para trás. Aí foi lá, juntamos bastante gente e a gente tirou de fora. Fazer o quê, né? Essa pista aqui não passa. Ali nem está em parte, está ali. O que deixa a população mais indignada é que uma obra com mais de 2 milhões e meio de reais já era para ter sido entregue há mais de um ano. O povo quer saber, agora autoridades locais, como resolver essa situação. Fomos até a Secretaria de Obras falar com o secretário Marcelino Lima, mas o mesmo não foi encontrado e não conseguimos contato. Fomos até a Secretaria de Obras.